Você sabe quem são os jovens que criam mais oportunidades de gol no Campeonato Brasileiro? No vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 jogadores sub-23 que tem a melhor média de passes-chave, os passes que geram finalização ou criam uma oportunidade boa de gol no Campeonato Brasileiro 2021. Então, vem comigo! Em quinto lugar dos jogadores sub-23 que mais criam oportunidades e chances de gol no Campeonato Brasileiro está o Gabriel Pirani, que é um jogador que se notabilizou por ser aquele cara que busca o jogo na entrelinha ou no meio espaço, que é o espaço entre lateral e zagueiro adversário, sempre buscando esse movimento às costas da defesa rival para criar as oportunidades. seja com um passe mais por baixo, como a gente viu nesse lance, ou então, que ele tem um ótimo drible curto também, passando por dois jogadores, por exemplo, do Internacional, com cruzamentos, que parecem mais passes, nesse caso, também no jogo contra o Inter. Além disso, vejam como ele teve um bom domínio orientado. O que é esse controle orientado? A gente volta um pouco o lance para mostrar até mais uma vez. Ele vai dominar a bola e já girar para achar esse passe na última linha adversário. Então, é um jogador muito criativo, que tem essa sua qualidade às costas da defesa rival. No Atlético Paranaense, nós temos o Christian, jogador que tem aí uma ótima leitura do quê? No movimento dos companheiros, de atacar o espaço. Então, ele tem um ótimo passe entre, por exemplo, a linha adversário, nesse caso, entre zagueiro e lateral. Ele acha um ótimo passe. E eu costumo dizer, um bom passe também depende do passador, não adianta do receptor. Porque não adianta você ter um bom passe e o receptor não entender esse movimento. E nesse caso, por exemplo, do Christian, ele tem aí a leitura de jogo dos seus companheiros de Atlético Paranaense. Aqui, mais uma vez, onde ele cria mais uma ótima oportunidade nas costas da defesa. Então, leitura de jogo dele muito boa para dar esse passe quebrando a linha, seja por baixo ou seja por cima, sempre às costas da defesa adversária. Então, o Christian é um jogador muito criativo nesse sentido de achar esses passes às costas da defesa. Aqui a gente tem um exemplo diferente já. Aqui a gente tem o exemplo do Yuri Alberto, jogador do Internacional, que é o terceiro nome dessa lista. E se você estiver gostando, inclusive, desse modelo de vídeo, trazendo listas e analisando os jogadores que lideram ela, deixa o seu like e comenta aqui no vídeo. Ele, como o Inter joga na transição, ele sempre participa o quê? Atacando o espaço para receber essa bola nas costas da defesa adversária e aí ele dá o passe para quem está chegando. Então, o Yuri Alberto tem uma característica diferente. Aqui, por exemplo, puxando a transição no contra-ataque e já achando o Paolo Guerreiro. E mais um outro exemplo que a gente vai ver nesse jogo contra o Capi, ele já recebe na ponta, busca o drible e aí, de novo, toca para trás. Para quem estiver chegando, ele já atua em vários momentos, seja no segundo tempo de partida ou iniciando, mas aberto. Então, o Yuri, ele é um jogador que cria oportunidades, é criativo de outra forma. É o criativo que busca sempre a transição e achar esse passe. Então, jogadores mudam as características, mas isso não impede dele ser criativo também de outras formas. No Cuiabá, a gente tem um outro bom exemplo, que é o Pepe, que é o segundo colocado nesse ranking. Ele busca esse passe mais longo, também como uma arma, e aí depende, é claro, de novo, dos jogadores que atacam o espaço às costas da defesa, da equipe do Cuiabá, numa ótima campanha, inclusive nesse Campeonato Brasileiro. Ou então, o adversário sai jogando errado, ele já domina e lança, né? Dá esse passe na profundidade para os seus companheiros. Então, o Pepe é um cara que ajuda muito a transição da equipe do Cuiabá. Em alguns momentos, ainda mais tratando de uma equipe que, em alguns momentos, joga na transição, em alguns momentos, tenta propor o jogo. Ou então, na bola parada. Batida dele na bola é muito boa, e aí ele aproveita também para achar esses cruzamentos para os seus companheiros. O líder é ele, Arthur, do Red Bull Bragantino, que é uma peça-chave da equipe, puxando as transições, ou então, nos lances de um contra um, pelo lado direito. O que isso quer dizer? A gente está vendo aqui nesse lance, por exemplo, ele está já acelerando a transição, e aí tem um movimento muito legal. Ele começa a puxar para o lado, dando a impressão de que vai partir para o drible e finalização, mas ele já toca a bola nas costas dos defensores adversários, cria uma boa oportunidade. Aqui a gente vai ter o lance que ele recebeu na ponta por um contra um, já corta um pouco para dentro e cruza. E aí já dá uma assistência, inclusive, para o seu companheiro ali, para o Ítalo, atacando as costas da defesa adversária. Ou então, num passe até mais longo, sempre cortando para dentro, e aí um dos jogadores da sua equipe do meio, ou um dos pontas, fazendo um movimento de facão, e atacando a linha adversária e marcando. O mais completo, nesse sentido, é quem tem participado, de todas as formas, jogador que mais cria oportunidades de gol nesse Campeonato Brasileiro de 2021, uma peça-chave no Red Bull Bragantino, e que tem dado criatividade para essa equipe do RB Bragantino. Lembrando que os números são do Futuripro, nosso departamento de análise e mercado, que trabalha com consultoria para clubes, agentes ou jogadores. Você gostou do vídeo? Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo da gente aqui no YouTube, e bora conversar um pouco mais sobre esses cinco jogadores, ou se tem algum outro que você tem a impressão que cria muita oportunidade. Mas lembrando, falamos de jovens sub-23. Para você, quem são os jovens mais criativos, que mais criam oportunidades de gol para além dos números no Campeonato Brasileiro? E aí Obrigado.